Excelente. Bom, pessoal, em nome de toda a nossa equipe, queremos dar as boas-vindas para vocês, em nome da nossa empresa Business Performance. É uma satisfação enorme estarmos aqui. Antes da gente iniciar, a gente quer agradecer muito a Pronet pelo convite, afinal, nós só estamos aqui graças a eles, né? Agora, acima de tudo, nós queremos agradecer a cada um de vocês, empresário, empresária, gerente, vendedor, vendedora, que saiu da sua empresa para vir aqui buscar inovação. Então, acima de tudo, uma salva de palmas para vocês. Isso demonstra que vocês estão à frente da concorrência. Enquanto os concorrentes de vocês estão lá contando moedas, mas pisando em cima das notas, vocês estão aqui olhando para o futuro e querendo aumentar a performance da empresa de vocês. Bom, como a Renata colocou, meu nome é Marcelo, juntamente com... Renata Nunes. É uma satisfação a gente estar aqui. E o que a gente garante, né, pessoal? Que até o final dessa palestra, vocês vão ter desenvolvido um conjunto de competências que vai colocar vocês à frente do mercado. Por quê? Porque tudo que a gente vai trazer para vocês não saiu só da minha experiência ou da experiência da Renata. Saiu, principalmente, das nossas parcerias internacionais. Brian Tracy, número um do mundo em negócios e vendas, e Marshall Goldsmith, número um em liderança. Além disso, somos membros da SBC e temos parceria com várias ferramentas de aumento de performance, como o Pipe Drive, por exemplo, CRM, número um do mundo em pequenas e médias empresas. Aqui, as nossas participações, os workshops deles no Brasil e lá fora também. Esse aqui é o Brian, esse é o Martin Saleman, especialista número um em motivação e engajamento. E ali, o Marshall Goldsmith, que para mim é o meu instrutor predileto, é um fenômeno mundial na área de liderança. Alguns dos clientes que nós atendemos, né, inclusive da área de tecnologia, a gente tem, assim, uma honra muito grande estar nesse evento, que é patrocinado pela Contato Internet e também pela Teclinet. A Renata já foi executiva na área de telecomunicações e TI, né, Renata? É, eu sou muito feliz em estar aqui com vocês, né, durante muitos anos da minha vida. Eu trabalhei na NET, então, NET Virtua, NAL, tudo isso foi fruto de projetos que eu desenvolvi. Também fui diretora na OI, na área de operações. Então, eu entendo o dia a dia de vocês, de instalações em campo, de tudo isso que vocês passam no dia a dia. E a gente vai trazer um pouco dessa experiência também. E, assim, é importante, pessoal, refrisar que as metodologias que a gente traz são aplicáveis para empresas de grande porte, empresas de médio e também de pequeno porte. Não são soluções, digamos assim, inacessíveis. Pelo contrário, a gente vai trazer muita informação prática. E a primeira coisa que a gente tem que pontuar com vocês, e eu já vou adiantando, a gente vai trabalhar num ritmo pós-digital. Quem aqui já ouviu falar na palavra pós-digital? A gente ouve falar muito na palavra digital, né, entramos na era digital. Então, o primeiro ponto que vocês têm que atualizar é assim, já estamos no pós-digital, passou já a era digital. Por quê? Porque alguns anos atrás, qualquer informação que eu buscasse, eu tinha que buscar de forma física. Até que entrou a solução de vocês, a internet, e a gente começou a ter acesso a bancos de dados, onde eu buscava algumas informações. Qual que é a grande revolução que aconteceu? Foi a partir do momento em que os usuários compartilharam dados. Isso é o mercado pós-digital. Então, é como se fosse assim, até 2000, 2005, 2010, eu tinha uma velocidade no mercado. Mas o que está acontecendo hoje, gente? Quem de vocês aqui consegue viver sem o WhatsApp? Quem aqui de vocês consegue vender sem o WhatsApp? Quem aqui de vocês consegue fazer negócio sem o WhatsApp? Isso é o mercado pós-digital. E quem aqui de vocês já foi fazer, por exemplo, uma proposta para um cliente, numa terça-feira de manhã, e ele disse assim, como é que é o seu nome, querido? Pessoa. Pessoa, o mesmo preço que tu fez para ele ontem de tarde. Quem de vocês já passou por isso? Ou vocês bateram num cliente para vender um plano de internet, e ele disse assim, eu quero a mesma condição da minha vizinha, que ela acabou de me passar, que fechou contigo com desconto especial. Essa é a realidade do mercado pós-digital. Isso é uma mudança sem precedentes. Por quê, gente? Porque isso está fazendo com que a globalização, a interatividade, torne tudo muito, mas muito mais rápido. Algo do tipo assim, 400 vezes mais rápida. Um cliente que ia levar um ano para saber de uma condição especial, ele sabe na hora. E aí, pessoal, pequenas mudanças que os clientes estão gerando, estão gerando grandes mudanças de mercado e automaticamente de competitividade. Agora fica aquela grande pergunta, tá, Marcelo? E para onde isso vai parar? Aqui está um estudo feito pela PwC, uma das maiores empresas de pesquisa do mundo. Ela fez a seguinte pergunta, como é que vai estar a economia em 2050? Vale a pena eu ainda estar no mercado da internet ou ele já atingiu a maturidade? Tem perspectiva futura? E aí a gente vai entender o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Em 2015, a economia mundial era de 85 trilhões. A perspectiva é que para 2020 ela chega a 98 bilhões, mil bilhões, né? Qual que é a lógica? Ela vai crescer cerca de 15%. Só que o mercado, gente, os negócios não digitais vão crescer somente 10%. Em contrapartida, os mercados digitais vão crescer 30%. Daqui para frente, ou você está online ou você está fora do mercado. O seu concorrente vai crescer o 30% dele e mais o seu. Ele vai dobrar o negócio dele em alguns anos. E isso é tão impactante que eles chegaram a fazer simulações baseadas não só na área digital, não digital, mas principalmente na área de PIB sobre poder de consumo. E o que eles descobriram? Qual vai ser o ranking dos maiores países do mundo nos próximos 30 anos? Pasmem! A perspectiva é que o Brasil se consolide como a quarta ou quinta economia mundial. O que chama a atenção? Quem aqui já ouviu falar lá em Indonésia, gente? Tem algum surfista aqui que sonha ir para a Indonésia? Já foi? Não. Então, tá bom. Acelera, porque se tu demorar, aquilo vai ter virado uma grande megalópole. Por que, na verdade, pessoal? Eles estão dizendo, eu gosto mais desse outro gráfico, que é de bandeirinha, eu sou visual, que em 2015, esses são os top 15 mundiais. Mas em 2050, esse do Goldman Sachs, vai haver uma dança de cadeiras enorme. Por que, gente? Por um fator chamado taxa de dependência. Países como o Brasil, onde a população economicamente ativa ainda é cerca de 50%, eu ainda tenho muita criança e jovem. E aí eu pergunto, uma criança e um jovem que está na escola, vai entrar no mercado de trabalho daqui a dois anos, ela vai ter renda, vai ter salário, o que ela vai fazer com essa renda, com esse salário? A resposta é, vai assinar o meu plano de internet. O de 50 mega. Essa tem que ser a resposta. Essa é a lógica. Então, é como se fosse assim, hoje no Brasil, de cada 10 pessoas, 5 trabalham e 5 dependem. Só que dessas 5 que não trabalham, só 2 são idosos, 3 são crianças e jovens. E se o nosso excelentíssimo presidente dissesse, a partir de agora ninguém mais envelhece. As mulheres vão dar um sorriso, né? Todo mundo com a mesma pele, os próximos 30 anos. Vai adiantar esse decreto? Não. O tempo está passando e vai haver uma mudança muito grande. E o contrário também é verdadeiro. O que vai botar o Brasil como top 4, vai tirar, por exemplo, a Alemanha de top 7, a Itália de top 10 e assim sucessivamente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, Espanha já cai no ranking daqui a dois anos. México vai crescer. Itália também cai. França também cai. Inglaterra também cai. E assim sucessivamente. Resumindo numa única frase. China e Índia, quase 3 bilhões de habitantes, vão ser a fábrica do mundo. Estados Unidos, o shopping do mundo. Quem é que não sonha em levar os filhos para a Disney e ir num outlet? O Brasil, fazenda do mundo. E a Europa, museu do mundo. Tu vai querer ver coisa bonita, antiga e véio? Tu vai para a Europa. Ok, pessoal? Essa é a mudança de players. Agora, em termos de Brasil, Marcelo, quando é que essa tal dessa economia vai virar? A boa notícia é que a gente acabou de encerrar a maior crise da história brasileira. Nós tivemos uma crise entre 81 e 82, caímos 8,5% do PIB. Depois, uma mexida de 4,2% em 88, 7,7% em 91. A marola bateu 6,2% em 2008. Agora, o tsunami nos pegou sem boia em 2014. Nove trimestres consecutivos de queda do PIB. Segunda boa notícia, quem não quebrou até agora não quebra mais. Por que, gente? Porque pela primeira vez nós tivemos já uma variação positiva do PIB, que saiu de menos 3, menos 8, menos 6 e a perspectiva é de mais 2,5%. Passou. Se a equipe de vendas de vocês estiver com desculpa que o pessoal está sem dinheiro, eles estão mentindo. Vocês podem bater foto nesse slide e mostrar. Passou a crise. Já tem dinheiro novo circulando. Tem clientes que nós atendemos de um portfólio de 1 bilhão de faturamento que já estão estimando 10 milhões de investimento, 5 milhões de investimento, 1 milhão de investimento. O que é isso, gente? O dinheiro já voltou a circular. A Selic não está valendo mais a pena. Não está mais valendo a pena deixar o dinheiro investido em renda. Eu preciso investir em negócio, caso contrário, a inflação vai engolir ele. E aí, vamos assistir um áudio agora para entender o futuro dos próximos anos. Para que esse mercado do futuro aconteça, o negócio de vocês é fundamental. Então, bem-vindos ao futuro aonde? A internet, a conectividade, a conexão vai ser fundamental para que tudo isso aconteça. Então, vocês vão ter que aproveitar essas oportunidades. E qual que são as tendências ainda, Marcelo? Para fechar, pessoal, o que a gente tem que entender para esse ano, para esse mês? E por que isso é importante, pessoal? Porque o mercado é disruptivo. Não tem mais como prever com certeza as questões de longo prazo. Eu posso ter investido num negócio hoje de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, achando que daqui a 5 anos seria bom e em 2 ele está quebrado porque veio uma tecnologia substituta. Isso é muito sério. E aí, pessoal, a gente tem que entender assim, tudo vai estar muito, mas muito mais rápido. Não tem mais como prever. E não existe mais conexão entre causa e efeito. É disrupção pura e, principalmente, aquilo que é certo num setor pode não funcionar tão bem no outro. E aí, a gente vai entender o seguinte. O que está acontecendo, na verdade, pessoal? Cada vez mais a concorrência muito, mas muito mais treinada. Se vocês são provedor na cidade de vocês, preparem-se. A concorrência local vai aumentar e, principalmente, a grande concorrência vai começar a pegar o mercado de vocês. Imaginem um leão com fome que acabou a carne. Na região dele, ele vai pegar e entrar no mercado de vocês, querendo comer tudo que ele vê pela frente. O cliente muito mais bem informado. Ele entende hoje de tecnologia e internet. E hoje existem produtos substitutos querendo tomar o lugar do negócio de vocês. Resumindo, pessoal. Tem dinheiro no mercado, só que ele está mais disputado. Eu tenho que estar muito bem preparado para pegar esse dinheiro. Não é nada, não é nada. O nosso PIB ultrapassa 5 trilhões. O dinheiro está circulando. A questão é como eu pego ele. E aí, a gente vai começar a entender o seguinte. A nova realidade do mercado pós-digital, o que é vendido, por exemplo, internet, onde é vendido e por quanto, é tudo muito parecido. Alguém aqui consegue cobrar por uma velocidade de 30 mega o dobro do que o concorrente cobra? Não. Normalmente o mercado está ditando preço. Qual que é a grande diferença que o provedor, que o negócio de vocês vai ter daqui para frente? É quem está na empresa de vocês e como está fazendo. Essa é a grande diferença. Essa é a era da máxima performance. Ou vocês têm um time realmente fazendo a diferença, ou internet, mega e preço, vai ser tudo muito parecido. E aí, pessoal, quais são os 10 tópicos que a gente vai fazer agora, uma metralhadora de informações para vocês pegarem? Primeiro tópico que a gente tem que entender. Vocês têm que se tornar líder de mercado. Antes disso, Marcelo, só para lembrar, eles receberam uma folha e agora, parte de cada tópico que vocês podem... Quem não recebeu, tá bom. Ok, quem não recebeu. Por gentileza, aqui, né? Eles receberam uma folha que tem esses 10 tópicos. E durante a nossa explanação, vocês vão se autoavaliando. Como que está vocês e a equipe de vocês nesses tópicos? O ideal é que a nota esteja próxima de 10 em tudo. Vocês vão fazer um self-assessment, uma autoavaliação agora. Deixa a mão levantada. Primeiro ponto-chave, Renata. Seja um líder de mercado, um grande líder. Para você se tornar um grande líder de mercado, você tem que ter dentro da empresa de vocês líderes. A partir de agora, como o Marcelo falou, quem faz e como faz é que vai fazer toda a diferença. E dentro da empresa de vocês, vocês têm que ter novos líderes. Líderes com pensamento para o futuro. Líderes que têm visão de futuro, que têm objetivos. Líderes que saibam planejar. Líderes que saibam organizar. Que saibam contratar pessoas. Líderes que saibam supervisionar pessoas. Que saibam de forma efetiva desenvolver as pessoas através de feedbacks efetivos. Que entendam como acompanhar números. A gente ainda vê líderes que não acompanham números diariamente, que não acompanham indicadores. Então, esses novos líderes precisam acompanhar indicadores. E principalmente, esses novos líderes precisam prestar contas destes números. Para quem? Para as pessoas de fora. Para os clientes. Para os atendentes. Para os vendedores. Para os gerentes. A gente precisa ter esse conjunto de informações para se tornar esse grande líder. Mas a primeira característica-chave de um grande líder é ele precisa ter uma visão de futuro. Ele precisa, no começo do ano, saber para onde a minha empresa está indo esse ano. Aonde eu quero chegar. Aonde o meu departamento vai chegar. E aonde cada colaborador vai chegar. Se ele não souber isso, possivelmente ele está fazendo uma gerência Zeca Pagodinho, né? Vai deixando a vida levar e vai fazendo e vai naquele turbilhão de urgências. O líder tem que acordar todos os dias sabendo exatamente quais os objetivos dele para aquele dia. Quais as metas dele, aonde ele quer chegar. Na empresa, nos departamentos e em cada colaborador. E aí eu pergunto, quem aqui tem mais de 10 colaboradores na empresa, gente? Quem aqui tem mais de 50? Quem aqui tem mais de 100? Quem aqui tem mais de mil? Como deve ser gerenciar uma equipe com mais de mil colaboradores? Vocês acham que é possível? Imagina assim, sabe aquelas colaborador que incomoda vocês? Multiplica por mil aquilo, uns mil daquilo. Vocês acham que é possível liderar daquela forma? A Renata teve uma experiência onde ela coordenava 150 grandes líderes que coordenavam 150 mil colaboradores. É, na verdade o departamento que eu coordenava na Oi, a diretoria que eu coordenava da Oi, era de análise e performance operacional que desenhava todos os protocolos, todos os planos para todos os técnicos de campo, que eram mais de 150 mil no Brasil inteiro. Aí eu pergunto, como que eu gerencio isso e alcanço o resultado? Foi antes da Lava Jato, tá gente? Avante, let's go! A grande pergunta que a gente faz é, como que estão essas competências de líder hoje em vocês que estão aqui e nos principais líderes de vocês? De 0 a 10, deem uma nota e em um minuto compartilhem com o colega do lado. Uma sugestão, eu planejo o futuro? Um. Eu organizo prioridades? Mais um. E vai indo. Se fizer todas, dá nota 10. Se não, fica só na média. Let's go! Um minuto, gente, vamos lá. Que nota vocês se dão? Só a primeira linha. Avalie esses itens e preencha uma nota só na primeira linha. E compartilhe com o seu colega ao lado. O que você pode fazer agora para melhorar essa média? Como que eu posso melhorar como líder? Será que eu estou planejando bem? Será que eu estou formando times? Será que eu sei delegar efetivamente? De 0 a 10, que nota você se dá? Sim. O que você acredita que pode fazer ou precisa focar imediatamente para melhorar essa média para 7? Primeiro, eu já vim aqui na sua palestra. Então, já é um bom passo. Uma salva de palmas para o Michelangelo, gente. Eu acredito que avaliar indicadores. Eu acho que para o futuro vai ser a primeira coisa. Tu tens máquina fotográfica aí? Te prepara. Daqui 20 minutos eu vou botar uma lâmina com os principais indicadores que tu tem que olhar. Let's go. Avante então, gente. E aí, qual que é a segunda grande atitude chave que uma empresa líder de mercado tem que ter clareza? Qual é a minha vantagem, a minha proposta de valor? O que me coloca à frente da concorrência? O que isso quer dizer na prática, pessoal? Empresas de sucesso, elas têm clareza de qual é a vantagem, o valor que elas oferecem para o mercado. Por exemplo, entre o cliente comprar de um concorrente e comprar de vocês, desde o executivo, o proprietário até o colaborador que instala, ele sabe. Você deve comprar de nós, porque nós somos melhores por isso. Se você não souber, os seus líderes não souber, a sua equipe de vendas não souber, o seu instalador não souber, nem o seu financeiro souber, você está na zona vermelha. Por que isso é chave, gente? Porque é isso aqui que vai determinar a lucratividade do negócio de vocês. E negócio tem que dar lucro. Só não precisa dar lucro em instituição... Caridade. Exatamente. E, normalmente, que três vantagens eu posso estar oferecendo? As chamadas estratégias genéricas de mercado. Estratégia 1. A minha internet é a melhor porque é a mais barata. Isso é uma estratégia de mercado. Eu posso estar oferecendo isso. É ruim o sinal? É. Mas a primeira internet que a pessoa de uma casinha lá daquele bairro pobre vai instalar é a minha. Não é uma condição boa para se estar, tá? Eu não fico muito tempo aqui. Normalmente, eu tenho que ir para o segundo degrau. Eu me diferencio. Eu tenho mais qualidade. O meu sinal tem mais estabilidade. Meu atendimento é perfeito. Meu atendimento é perfeito. Eu tenho suporte rápido. E, é claro, né, pessoal? Eu posso, inclusive, escolher uma terceira estratégia. Eu sou focado em internet desse segmento. Corporativa, por exemplo. Meu foco é esse tipo de internet. Por que é importante eu ter clareza disso? Porque um dos maiores problemas que a gente vê no mercado hoje, inclusive, de internet, pessoal, é tipo assim, ó... Eu quero que a minha seja barata, mas que a minha seja melhor e eu quero focar nesse segmento. Quebra. É difícil misturar as três estratégias. A menos que vocês usem a estratégia da G.C. Lever. Quem aqui já ouviu falar no sabão em pó, o homo. Surf, IP, vira atrás, tudo G.C. Lever. Mas cada um é uma unidade de negócio diferente. Ok, pessoal? E aí, o que a gente tem que ter clareza, né, pessoal? Como que eu meço isso? Normalmente, os clientes elogiam o meu produto por alguma coisa? Ai, eu gosto dessa internet deles porque não adianta, é mais barata. Não, eu gosto dessa internet deles porque, cara, olha a velocidade. O atendimento é perfeito. Quando a gente liga lá, eles atendem na hora. E olha, eles estão sempre colocando inovação no portal deles. O produto de vocês tem fila, gente? As pessoas ligam para querer e tem fila de espera para comprar? Não dá para ficar sempre assim, mas isso é um indicativo que o produto de vocês é bom, tá? Quem de vocês aqui já viu o lançamento de um iPhone sem fila? Não existe. Entendeu o que é uma vantagem competitiva? É barato o iPhone? Pô, estou falando de mil dólares, três mil, quatro mil reais. Só que é top, é diferenciação. E aí, a pergunta que eu faço. Está clara para vocês a vantagem do produto de vocês? Está clara. Ele é líder por alguma coisa ou por preço ou por diferenciação ou por enfoque? Claro, para a empresa de vocês, todos sabem, desde o dono até o instalador, todos sabem qual é a vantagem? Se a gente perguntar, fizer uma enquete, que nota eles dariam? Vamos lá, de 0 a 10 na folhinha de vocês. Preencha. Se eu ligasse para três clientes de vocês agora aleatoriamente e perguntasse, de 0 a 10, que nota você dá para a nossa empresa? Que nota ele daria? Para o produto de vocês. Ok? Se coloca no lugar do cliente. Eu só anoto a 10 em custos ou em diferenciação ou em foque. Let's go. Avante, gente. Terceira grande atitude. Vocês tendo essa clareza, o plano tem que estar claro. Como assim, Marcelo? A empresa precisa saber aonde ela quer chegar. Da alta direção até a equipe operacional, precisa haver um alinhamento de ações. Por quê, gente? A lucratividade que vocês almejam é fruto dessa habilidade de planejar e organizar. Não tem milagre, não tem sorte. E pasmem, a esperança não é uma boa estratégia. Eu acho que vai dar certo. Vai que daqui a um ano melhora. O Marcelo mostrou um gráfico que o Brasil vai voltar a crescer e é só esperar. Esquece, gente. É trabalho e muito trabalho. O primeiro deles que eu tenho que entender é assim, né? Eu resolvo alguma coisa ou minimizo algum problema? A minha internet ajuda no quê? Se o meu provedor eu voltasse para a minha cidade agora e eu tivesse desaparecido. Que saudade que os clientes iriam sentir. Meu, aquela internet era muito top, cara. O pessoal atendia muito bem. Era uma experiência sensacional. Ou teria uma faixa ou outra coisa assim, graças a Deus que aquela empresa desapareceu. Aquela naba só incomodava. Tu ligava e era caro. Na hora de instalar, atrasava, demorava o dobro. Na hora que tu ligava para fazer um serviço, meu Deus, só te enrolavam. E tu ia pagar e não chegava o boleto. E aí eles cortavam a internet. Ok? A gente tem que ter essa clareza. Dois, gente. Vocês já definiram realmente qual é o perfil de cliente de vocês? Mas, Marcelo, todo mundo usa a internet. Ok, tu vai atender todo mundo. Mas qual que é o core? Que é aquela camada que vocês mais querem atender. Isso tem que estar claro. Por quê? Se vocês não souberem qual cliente vocês querem atender primeiro, pode ser que o concorrente de vocês esteja atendendo. E vocês vão num cliente que vocês não gostam. É o cara que acha o produto de vocês caro. É o cara que acha o atendimento de vocês ruim. É o cara que reclama de vocês. Que vocês fazem um post no Face. Se agora vocês contrataram uma agência digital e o cara vai lá e mete o pau. E tu diz, por que eu entrei nesse negócio de Facebook? Entendeu? Tem que estar claro isso. O que realmente eu ofereço de vantagem e para qual cliente? E três, pessoal. O meu relacionamento tem que ser continuamente mapeado. Não é porque eu lido com um produto, uma commodity, que eu não tenho que manter um bom relacionamento. E aí eu pergunto para vocês, pessoal. Resumindo até aqui. Quem de vocês faz pesquisa de avaliação, sinceramente? Uau! Parabéns! Uma falha de falha para vocês. Parabéns! Vocês vão entender daqui a pouco por que isso é importante, gente. E principalmente, pessoal, existe um ponto fundamental. Quem é que de vocês já ouviu falar no BMC, o Business Model Canvas do Alexandre Ostenwalter? Bacana! A maioria não usa 1% do potencial daquilo. Por quê? Não entende a diferença de canal de comunicação e comercialização. Eu tenho que ter muito bem definido. Se eu sei o que eu ofereço e sei quem é que eu quero chegar, como que eu chego até lá? Como que ele sabe que eu existo? No fundo, gente, o aumento de performance, de venda, de lucro de vocês está onde? Em fazer com que cada vez mais pessoas que precisam do produto de vocês fiquem sabendo que ele existe. Você não tem que ficar brigando com o cliente atual. Você tem que pensar assim, o público que eu quero, ele sabe que eu existe? Através do quê? Ah, eu tenho uma placa lá na fachada. Esquece, cara. Hoje é omnichannel, tu tem que estar 360 no mercado. Onde ele estiver, ele tem que saber que você existe. E principalmente, como que você vende hoje? Não, eu contratei umas estagiárias para receber ligação e fazer pedido. As grandes operadoras, os grandes fornecedores de internet lá com a sua área comercial muito bem profissionalizada e nós já atendemos clientes. Pessoal, isso aqui eu não estou me exibindo, tá? O cara aumentou 50%, 100%, dobrou o faturamento, ele triplicou o número de vendas. Por quê? Ele achava que o comercial tem que ser umas meninas boazinhas e ele botava estagiária. O dia que ele percebeu que é uma das áreas mais chaves da empresa, ele disse, achei o caminho do sucesso. Agora é muito trabalho. Cinco, gente. Quais são as principais áreas dentro do provedor de vocês, da empresa de vocês? Está mapeado? Além do comercial, que outra área estratégica? Se ela é fraca, ela fragiliza todo o negócio. Imaginem, gente, uma mesa com o pé quebrado. Os quatro pés do negócio têm que estar muito firmes. Pode ser comercial, pode ser a área de instalação, tem que ser muito ágil. Pode ser a área de suporte, pode ser a área de NOC ou a área de marketing ou podem ser essas seis. Mas isso tem que estar claro. E nessas áreas eu tenho que ter gente competente, pessoal. Vocês têm que cuidar com a chamada economia da porcaria. E é claro, eu tenho os recursos para essas áreas performarem. Se eu ligar agora para cada área da empresa e você dizer assim, faz quanto tempo que ele prometeu aquilo e não entregou ainda? Aquela verba para comprar aquilo que não melhora o resultado. E aí o colaborador vendo vocês trocar de carro, comprar casa, fazer viagem. E ele dizendo assim, ó, desgramado, né? E aquela minha ferramenta, tu não me compra. E principalmente, né, pessoal, vocês têm parceiros chaves? Eu acredito que o SAP da Promnet, ele é um ícone no mercado de internet. Por quê? Ele está fazendo uma revolução nisso aqui. E eu estava presente no dia que ele surgiu, no exato segundo. Eu vi ele nascer. E é como se fosse assim, ó, foi uma disrupção. Quem de vocês imaginava que ia ter um evento desse há três anos atrás? E principalmente, né, pessoal, para fechar, vocês têm ótimos controles financeiros, tanto da geração de receita, quanto da geração de custos? Pessoal, isso é o básico do básico do básico. Ou vocês começam a implementar isso, que seja um tópico desse por mês, a cada três meses, ou daqui três anos, no SAP 2020, pode ser que vocês não estejam mais aqui. Então, vamos lá. De zero a dez, vocês têm um plano empresarial? Que nota vocês dão para esse plano empresarial? Ele está bem consolidado? Ele está bem formado? Ele tem todos esses pontos? Ou ele tem ainda alguns pontos que vocês precisam melhorar? As equipes de vocês conhecem o plano de vocês? Sabe aonde a empresa quer chegar? Os canais de comunicação estão bem desenhados? Se eu for lá entrevistar um instalador de vocês e perguntar assim, ó, daqui um ano, quantas instalações por dia vai ser a tua meta? E ele não souber responder, pá, acende a luz amarela. Se eu perguntar para a tua vendedora atendente, daqui um ano, qual vai ser a tua meta de performance de venda, a tua super meta, e ela não souber, acende a luz amarela, ok? Ao lado de zero a dez, que nota vocês dão para o plano empresarial da empresa de vocês? Todo mundo? Essa equipe aqui é rápida, Marcelo. Let's go. Avante, gente. E é claro, isso tem que estar sustentado por um plano de marketing. Por quê, gente? Não é só aquele menino lá que a gente contrata o estagiário para ficar mexendo no Facebook? Para fazer os posts? Posts. Yes, let's go. Pessoal, o cliente de vocês tem que ter clareza do que vocês oferecem. E aí, pessoal, existem quatro regras simples numa estratégia de posicionamento de marketing, de mercado. Primeiro, vocês têm que ter bem segmentado qual é o público ou públicos que vocês atendem. Não, eu vendo para todo mundo. Esquece, pelo menos divide em dois grupos, três grupos. Eu tenho cliente A, cliente B, cliente C, ok? Dois, escolhe um desses nichos e comece a te especializar neles. Não abandona os outros, mas comece a oferecer algo melhor para eles. Três, até que você seja diferente, o único, o top daquele segmento. E aí, meu, concentra a munição ali. O nosso maior desafio é querer fazer de tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um alvo. Eu tenho que ter muito claro isso. Então, gente, é muito simples. Segmenta a carteira de cliente de vocês. Escolhe uma para se especializar. Vai diferenciando ela e concentra energia ali. Caso contrário, vocês atiram para tudo que é lado e vocês viram uma empresa pato. Quem conhece a empresa pato? Nada? Nada, mais ou menos. Bota ovo? É, um ovo meio deformado, mas bota. Voa? Dá umas decoladinhas. Vocês têm que se tornar uma empresa águia. Ou seja, uma empresa que sabe exatamente aonde quer chegar dez vezes mais rápido. Por isso, pessoal, a estratégia de marketing de vocês tem que ter muito claro qual que é o USP. Unix Sales Proposition. Qual é a proposta de venda exclusiva que o cliente vê e já sabe. É isso que eu quero. E é claro, vocês têm que ser a primeira escolha. Em termos de marketing, que é estratégia, não estou falando de propaganda, estou falando de marketing, gente. Estratégia de posicionamento. O objetivo de vocês é ser a primeira escolha. Pensou em internet, pensou? Lógica. É ser a melhor escolha. Tá, eu estou vindo morar nessa cidade, o que é que eu boto de internet? Bota a lógica. Até que chega um dia que o pessoal diz assim, ó. Qual que é a internet performance? É a lógica. Vocês têm que se tornar um monopólio na frente do cliente. Por exemplo, refrigerante, sabão em pó. Entendeu o que é que é se tornar um monopólio na mente do cliente? Avante, pessoal. De zero a dez, vocês têm um plano básico de estratégia de mercado? Esse plano de marketing de vocês está conduzindo a empresa de vocês a se tornar esse monopólio na mente do cliente? Como que vocês estão sendo vistos na cidade de vocês, na área que vocês atuam? Ou vocês acham que marketing é bobagem? Tá, bota uns mil reais lá para a guria do marketing, no orçamento. Quatro, zero a dez, todo mundo. Gostei. Aqui é pós-digital. Avante, pessoal. Promova grandes números. Esse é um assunto que... Prepara a câmera. Prepara a câmera. Pessoal, os melhores empresários, os melhores executivos das melhores empresas, eles pilotam aviões. Eles não andam de bicicleta. Quem aqui veio de carro para o evento SAP? Ok. Quem viajou mais de 100 quilômetros para vir até aqui? Imagina você ter ligado o carro. A hora que você botou o carro na BR, apaga o cockpit, o painel de bordo. Não tem mais velocidade, quilometragem, autonomia, nada. Como é que você ia te sentir? E tem mais uma. O Waze pifou também, não dá para ver onde é que tem radar. Você vai acelerar ou desacelerar. E aí eu pergunto, como é que eu dirijo a minha empresa sem números? É a mesma coisa. Não que eu precise ser um carro de início. Ok, vai de moto com dois números, depois bota os três, quatro, até que se torna um avião com cinco, dez indicadores. Uma coisa é fato, gente. Se vocês querem realmente aumentar a lucratividade do negócio de vocês, vocês têm que saber que números vão levar vocês até lá. Não é só faturamento. Tem empresa que quanto mais vende... Mais quebra. Mais propensa está a quebrar. E quais são esses números-chave? São os números que não mentem, são os números precisos. São aqueles que vão dar para vocês um pra clar, óbvio, sucesso ou fracasso. Quem gosta de futebol aqui, gente? De cada dez colaboradores, normalmente, três sabem que estão jogando. Yes! Dois, de que lado estão jogando? E um, que tem que fazer gol. Normalmente é vocês. Os colaboradores de vocês, normalmente, acham que estão brincando com a bola. Ah, eu achei que o gol era lá. Não, meu campeão, o gol é lá, pelo amor de Deus. E acha que não precisa fazer gol. Esse número, normalmente, é chamado denominador econômico. Pode ser um, dois, três números. É ele que mostra qual que é o sucesso ou fracasso do negócio. Vamos começar pela área comercial, tá, gente? Gente, geração de leads. Vocês têm um CRM ou alguma ferramenta que mostra quantos novos interessados estão entrando no funil de vendas de vocês? Vocês buscam ativamente novas listas para poder, vocês ativamente irem atrás de clientes ou vocês só ficam esperando o cliente vir? Dois, qual que é a taxa de conversão? De cada tantos clientes contactados, atendidos, visitados, quantos que fecham? Três, quanto que está me custando atender cada cliente desse? Quatro, quanto tempo ele fica na minha carteira? Pô, ele assinou hoje, se ele for bem atendido, ele fica 10 anos me botando aquela mensalidade de 200 reais na carteira. 200 vezes 12, 2 e 400. Vezes 10 é o meu clientinho de 25 mil. Olha, na testa está lá. 25 mil. Ô, minha querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Sente-se aqui, Renata. É um prazer tê-la aqui. Quer uma aguinha? 25 mil na testa dela. Se eu não tenho isso claro, o que é que essa mulher que é aqui, né? Pelo jeito, deve ser daquelas pancuda chata. Entendeu? Não vou nem olhar para ela. O 25 mil decolou. E é claro, né, gente? Eu tenho número médio de indicações, eu tenho referências e eu sei o valor médio dos meus upsellings de revendas para os mesmos clientes. O cara tem uma internet de 5 a rádio. Meu, como é que eu faço para meter uma 20 na fibra? Eu tenho que ter essa clareza. Feito isso, eu começo a ter o seguinte indicador, né? O painel de indicadores. Como que está essa venda média para o produto, para o funcionário, por dia? Eu tenho receita média líquida de venda por dia? A quantidade de instalações para o produto e serviço eu controlo? Eu tenho controle de instalações repetidas. O que é instalação repetida, senhor deputado? Eu sei quem é, não são os técnicos que estão lá fazendo aquelas instalações porcaria. E vai lá e vai uma, duas, três vezes e aquele cliente, possivelmente, vai cancelar. Eu sei, por exemplo, o número de chamados por cliente e área, eu sei o número de reparos por cliente. Normalmente, eu vou dizer assim, uns 80% dos clientes que cancelam de vocês, é porque não foi dada a assistência correta. Tem um, dois, três, quatro chamadas. As vezes vocês não olham esses números e ali está o segredo, vocês podem descobrir mais na rede. Vocês simplesmente olhando qual a quantidade de chamados na área específica. Importante quanto vender mais RT. Imaginem se todo mundo que já foi assinante e vocês tivesse continuado assinante até hoje. Como é que vocês estariam? Provavelmente não estariam aqui, estariam viajando, né pessoal? E reparos repetidos e cancelamentos de produtos por área. Agora, para os gestores, executivos, proprietários, né gente? Eu tenho que avaliar faturamento? Tenho, mas gente, lucratividade, gente. Mais importante que o volume, a quantidade e a qualidade. E é claro, vou expandir fibra naquele bairro. Meu, calcula o ROI primeiro, vai dar retorno àquele negócio? Já tem quantas fibras uma passando por cima da outra lá? Adianta botar lá? Tem gente que pague mesmo? Quatro, gente. Qual que é o montante recebível que eu tenho nos próximos meses, anos? Percepção. É o chamado CAR, contas a receber. E qual que é o meu montante de contas a pagar? Isso me dá o número mágico. Free cash flow. De cada venda que eu faço, qual é a perspectiva de caixa livre? A gente teve com o Brian ano passado, ele disse o seguinte. De cada iPhone da Apple, 53% limpinho. Pode tirar que a operação está toda paga. Aquele que é o iPhone de 3 mil, 1.600 foi parar na conta dos acionistas. O resto é para a operação. De 0 a 10, pessoal. Que nota vocês se dão para o painel de indicadores da empresa de vocês? Vocês têm um, dois, três números. Vocês conseguem ter números por departamento? Cada tratamento sabe quais são os indicadores, o que ele tem que analisar ao final de um período, ao final de um dia, de dois dias, de uma semana, de 15 dias, de um mês. Qual que é a nota que vocês se dão, de 0 a 10? E os colaboradores de vocês sabem os indicadores deles? Sabem as metas dele? Ele sabe os números por que ele está sendo aviado? O NOC sabe a meta dele, o comercial sabe a meta dele, o vendedor sabe, a área de instalação, o suporte, cada um sabe o seu número. Se ele não tem placar, ele pode estar jogando contra vocês, gente. Seis, mantenha os melhores profissionais, aprenda a atraí-los. O sucesso de uma empresa é feito pelas pessoas que trabalham nelas. O que isso quer dizer, gente? Ou vocês têm o melhor time, o concorrente vai ser o melhor. E quem faz o time líder, vocês têm que investir muito em liderança, não tem milagre, gente. Um corpo forte tem que ter uma cabeça inteligente. Por que, pessoal? Porque o sucesso está na performance de cada membro. E quem é que tem que trabalhar isso? O líder. Cada vez que vocês apontam para um colaborador, é um incompetente, vocês estão aplicando três dedos para vocês. E aí vem uma máxima do Brian. Mas eu tenho pena de demitir. Se você tem pena de demitir um incompetente, o incompetente pode ser você. Essa foi forte, né? Vou repetir. Se você tem pena de demitir um incompetente, o incompetente pode ser você. Ok? E aí, pessoal, vocês têm que ter muito claro o seguinte. Qual é o meu valor hora como empresário executivo? Pega o quanto a empresa de vocês fatura e divide por 2.400. Ah, eu faturo 1 milhão de 200. Ok, 2.400. O meu valor é 500 pau a hora. Eu te pergunto. Sabe aquela atividade que você gosta de fazer, que é aquela que você não passa para ninguém? Você pagaria 500 reais a hora para alguém fazer ela? Por que você não delega, caraca? Vocês têm que entender o seguinte. Tudo aquilo que você não pagaria alguém para fazer para o valor hora, delega. Foca naquilo que é chave. Caso contrário, vocês estão cheios de atividades rotineiras. E as atividades importantes, estratégicas, vocês não estão tendo tempo para fazer. Mas não dá tempo, Marcelo. Não dá tempo porque você é centralizador. Não dá tempo porque você é desorganizado. E se precisar de ajuda, fala com a Renata. Avante, gente. Ou seja, faça o que você faz de melhor. Mas, Marcelo, eu gosto de estar aí no NOC. Ok, então bota um excelente executivo na área comercial. Eu gosto de estar cuidando da instalação. Então, bota alguém, gente, para cuidar da área estratégica. Mas não deixa aquela área ficar lá delargada. Tu delega? Delega. Eu vou lá, entrego e seja o que Deus quiser. Isso é delargar. E aí, pessoal, fechando de 0 a 10. Capacidade de delegar atividades rotineiras para focar o importante. A pergunta inversa que eu faço é, você costuma trabalhar muito além do horário? Você trabalha mais de 10 horas por dia? 12, 16, sábado, domingo e feriado? Faz uma lista de tudo e seleciona assim, o que é importantíssimo? E o que eu posso delegar? Começa por aí. Ok? Let's go! E tenha um grande processo de vendas. Para mim, esse aqui é o tema predileto. Por quê, pessoal? Vocês têm que ter muito claro o seguinte. Qual que é a prioridade comercial de vocês? Vender mais. Vender sempre mais. Mas, pelo amor de Deus, começa a vender com lucro, gente. Não é só questão de botar dinheiro na carteira. As melhores empresas, isso aqui é um modelo da TTI, parceira nossa, elas têm um processo bem definido. Aqui eu inverto a pergunta do Brian e digo assim, ó. Se tu não sabe explicar o que tu faz como um processo, então tu não sabe o que tu está fazendo. Quem de vocês que precisasse fazer uma cirurgia grave, pegaria um médico residente? E por que a área comercial de vocês está só com o estagiário, gente? Treina, capacita, bota os melhores lá. 80% das empresas estão vendendo da quarta etapa em diante. A pessoa liga, ela recebe uma ligação passiva, fala o valor e diz, ok, quando você quiser me retorna. A vendedora fala. Imagina o quanto vocês estão perdendo de venda. Nós já vimos provedores aumentar 10%, 50%, 100%, 300%. Eu já vi uma moça que foi identificada na área financeira com perfil comercial e para o comercial ir sozinha, ela vender mais que todo comercial vendia junto. Por quê? Ela foi treinada a executar um processo. Ela era uma matadora de vendas. Ok, pessoal? E isso tem que incluir um funil. Vocês têm que começar a registrar o número de prospects, leads e contatos fechados e clareza dos VIPs. Se você é uma empresa de tecnologia, é fundamental vocês terem um CRM. Um sistema de relacionamento com o cliente. Por que isso? Vocês têm que saber quando que aquele cliente ligou, quando que eu contentei, quando é que eu vou voltar a falar com ele, que status que está esse relacionamento. Com tudo isso que vai acontecer que a gente viu naquele filme do futuro, não dá mais para a gente tratar o cliente simplesmente sem saber quem é que eu estou falando. Eu preciso ter relacionamento com o meu cliente. Nós assistimos uma palestra agora na NRF, National Retail Fair, maior feira do varejo do mundo. Eles apresentaram tantas soluções de tecnologia, mas eles pediram assim, de joelho, pelo amor de Deus, bota pelo menos o CRM. Porque daqui a um ano, cinco anos, você vai ter tanta ferramenta. Mas se você não tiver o CRM, cara, tem uma Ferrari sem gasolina. O que adianta? Porque a gente já viu um cara empurrando uma Ferrari. Entendeu? Let's go, avante. De 0 a 10, vocês têm um processo de vendas bem definido? Que nota vocês dão para o processo de venda? Vocês estão só recebendo ligação ou vocês sabem exatamente aonde vocês vão, como vocês vão, como vocês vão prospectar? Vocês têm atividade de prospecção ativa? Como é que vocês fazem hoje o processo de venda? A nota que eu daria para vocês é assim, pega os últimos dois anos e avalia quanto vocês cresceram de venda. 10, 20, 30%. Transforma o número numa nota. Ah, cresci 20%, nota 2. Cresci 30%, nota 3. Cresci 100% nos últimos dois anos, nota 10. Estou falando sério, tá? Porque o mercado está aí. Let's go. Tópico 8, gente. O cliente tem que ter uma experiência uau. O cliente tem que falar assim, nossa, essa internet é uau. Esse meu provedor é uau. Ele tem que ter essa experiência uau. Por que, na verdade, né, pessoal? Porque vocês têm que não só atender as expectativas, vocês têm que exceder as expectativas, vocês têm que encantar o cliente, vocês têm que surpreender o cara. Tá, Marcelo, mas cliente não adianta, é tudo farinha do mesmo saco, ele só quer mais, 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 melhor, 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 desconto, desconto, desconto. Ou vocês entendem o que vocês precisam fazer para surpreender essa satisfação do cliente, ou vocês vão ter que ficar batendo sempre porta em porta nova, porque estão perdendo o cliente atual. Se vocês ligassem para os clientes agora e perguntassem, de 0 a 10, você recomendaria esse provedor de internet? Por quê? É 10 vezes mais fácil fazer um upgrade para um cliente atual do que vender para um cliente novo. Ele já está na tua carteira, tu já conhece ele. Agora, pasmem, é 15 vezes mais fácil vender para uma indicação do que para um cliente novo. 15 vezes. Vocês pedem indicação para os seus clientes? Vocês pedem indicação, vocês têm modelos de parceria de indicação, vocês têm campanhas de finger de indicador. Peçam para os clientes vocês indicarem, claro, desde que o serviço seja bom. De 0 a 10. Qual a experiência do cliente com o provedor de vocês, com a empresa de vocês? Ele fala, uau! Quem aqui faz pesquisa de satisfação, bota a nota média. Ok? E aí, reta final, let's go, passo 9. Pessoal, tudo isso só vai acontecer se vocês pensarem com cabeça de empresário. Mas eu não sou o dono. A dona é ela, interessa. Você é dono da sua carreira, minha querida. Você tem que pensar com cabeça de empresário da sua carreira. Primeiro ponto, tem que desejar muito. Não é tipo assim, eu acho que eu vou fazer esse ano ser um ano bom. Esquece, meu. Tem que ser o top. Dois, tem que amar aquilo que tu faz. Três, tem que estar realmente interessado no cliente. É ele que paga a tua conta. E quatro, gente, vocês têm que estar montando um negócio para ficar. E a notícia é, cada vez o jogo está ficando mais competitivo. Vocês têm que realmente estar preparado para errar, errar muito, errar rápido, mas mudar rápido. E é claro, né, pessoal? Você tem que gostar de vender. E acima de tudo, vocês têm que ser muito persistentes. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com empresários de sucesso e pensaram assim, ó. Qual que é o fator chave de sucesso? QI? Não. Persistência. Ou vocês são persistentes, ou aquele empresário aririgó vai ultrapassar vocês, porque ele é persistente e vocês se acham. Bom, se vocês já estão aqui, com certeza você já tem um ponto a favor. De zero a dez, gente, que nota vocês se dão como auto empresário da carreira e empresário do negócio de vocês? Vocês trabalham com muita persistência e consistência. Não desanimam, acordam felizes porque vão fazer aquilo que gostam, aquilo que amam, ou saem arrastando da cama. Uma dica para ajudar, tá? Você se contrataria? Tu te contrataria? Entendeu? Se aparecesse um cara na tua frente igual a você, tu te contrataria? Ou mandaria, não, fala com a menina do RH que ela vai te botar no banco de dados. E para fechar, gente, tudo isso só faz sentido se eu tenho uma grande vida. A grande finalidade do trabalho é realização pessoal e da família. O Deus corporativo é um Deus frio. Entendam isso? Ele só faz conta. Cuidem de vocês, da saúde de vocês e da família de vocês. Isso não quer dizer o seguinte, ah, então vou largar tudo, vou cuidar só da família. Tu tem que passar pelo menos 8, 10, 12, 16 horas por dia, laborando, trazendo a barro, trabalhando para oferecer qualidade de vida para a família. Agora, não deixa de fazer isso. Não troca a ordem das coisas. Idealize, Renata. Vocês têm imaginado, vocês têm visualizado, vocês têm os objetivos de vida de vocês, para o negócio de vocês, para a carreira de vocês, para a família de vocês, para a saúde de vocês, para a situação financeira. Vocês sabem exatamente onde vocês querem chegar em cada um desses itens. Isso é muito importante. Porque, de novo, assim como o líder lá na frente tem que ter o objetivo da empresa, nós temos que ter os objetivos de vida. Se a gente ficar levando vida Zeca Pagodinho, o tempo passa, a vida passa e a gente não chegou em nenhum lugar. Então, isso aqui é muito importante. Para que vocês vivam uma grande vida, vocês têm que ter definido objetivos para a saúde de vocês, para a família de vocês, para a carreira de vocês, para o lazer de vocês. Isso é muito importante. Para encerrar, duas dicas do Brian antes disso. Primeiro, gente, o Brian diz assim, o maior desafio dos empresários, eles superestimam seis meses e subestimam seis anos. Uma coisa é ter tudo muito planejado, que eu não controlo mais, mas outra coisa é ter claro, eu quero ser líder. Vocês têm que ter claro isso. Ok, pessoal? Caso contrário, qual é o risco que vocês correm? Vocês vão querer resultado rápido e o resultado só vem com muito trabalho. Certo? E aí, gente, para a gente finalizar, vocês têm que usar a lei da alternativa excluída. Fazer uma coisa significa deixar de fazer outra. Não adianta estar assistindo a televisão ligada, você ter esse computador ligado e a criança do lado. Isso não é passar. Mas eu estou com ele. Qualidade dele. Ele está aqui do meu lado, meu filho. Você não está com ele. Entendam isso. Isso tem que estar muito claro para vocês. E aí, de zero a dez, pessoal, vocês equilibram vida pessoal e profissional? Que nota vocês se dão hoje para este equilíbrio da vida de vocês? Encerramos os dez passos para vocês se tornarem líderes no mercado de vocês. Mas a grande questão agora, né, Marcelo, qual é? É uma tomada de decisão. Com tudo isso que vocês ouviram aqui hoje, com essas médias que vocês saem, com essa autoavaliação que vocês fizeram, o que vocês vão fazer efetivamente? Tomem uma decisão de ação. Não adianta nada. Muitas vezes eu costumo brincar que as pessoas, às vezes, têm obesidade mental. Elas vão num monte de palestras, elas leem um monte de livros, mas elas não falam nada. Então, o mais importante dessa palestra aqui hoje é, peguem as notas de vocês e efetivamente procurem fazer um plano. O que vocês vão fazer para melhorar? A nota que vocês fizeram mais baixa, o que efetivamente vocês vão fazer? Eu vou sugerir o seguinte. Quem é que está com fome? Todo mundo. No almoço, conversem com o seu colega. De tudo que eu vi aqui, qual é aquela única coisa, a principal, a primeira que eu vou botar em ação a partir de agora? Esquece o depois. Tem que ser agora. E pega essa lista e cola na mesa de vocês. E? E só me vota daqui a um ano, tendo melhorado uma média de cada. E uma das formas de vocês praticarem isso é participando de uma formação de máxima performance. Nós vamos sortear uma agora. Não. Vai dizer. Todo mundo preencheu a fichinha? Para ensinar isso na prática, Renata. Sim, para ensinar isso na prática para eles. Workshop de alto impacto. Aham, todo mundo preencheu a fichinha? Levanta. Conventoria exclusiva. Levanta, a Karina vai buscar, vai pegar e a gente vai sortear aqui agora. Ok? Vamos lá. Se tiver o telefone. Mais um minutinho para botar o telefone. Vamos lá. Vamos lá. Que aí a gente não acha vocês, tá? Vamos lá. O que nós estamos fazendo? Mostrando na prática o que é gerar lead. Vocês tem que gerar indicação. Vocês tem que estar registrando isso. Por que, pessoal? Não tem fórmula mágica. Existe trabalho, técnica, metodologia para alcançar o resultado. Só para a gente finalizar, antes de fazer o sorteio, pessoal. Esse slide para mim aqui, ó. É muito importante. Se existisse uma única palavra que eu gostaria que vocês gravassem na mente, no coração, em cada célula de vocês, é isso aqui, ó. Imaginem. Tá, imaginar o que, Marcelo? O estudo mais recente, em termos de neurociência, mostrou que o ser humano é o único que consegue imaginar a sua melhor versão. Tu nunca vai ver um gato querendo voar. Agora, tu vai ver um ser humano indo à Marte. Passem a usar a imaginação. O que vocês imaginam que vocês vão se tornar. Imaginem isso em cada área-chave. Eu e a Renata estamos aqui hoje, de fruto de uma imaginação de 10 anos atrás. Nós queríamos ser referência na área de performance e tecnologia. Estamos aqui. Nós imaginamos cada detalhe. Eu imaginei essa roupa. Até a gravata combinando com o terno. Dois, a família. Imaginem a pessoa com quem vocês querem estar daqui a 1, 10 anos. Ok? Três, que saúde vocês querem estar? Pessoal, pensem assim, tá? Vocês vão viver mais. Cuidem da saúde. E é claro, né pessoal? Estabeleçam um número financeiro desafiador. Ah, é impossível. Visualiza você tirando um extrato do banco e saindo aquele saldo na conta. Como é que você vai se sentir? Essa é a sua melhor versão. Vamos lá. Então, todos os dias, todos os dias se perguntem assim. Como é que é o seu nome, minha querida? Lilian. Lilian, se olha no espelho, você se arrumando muito elegante, diga assim, ó. Qual é a minha melhor versão para o dia de hoje? Em termos de empresária. Qual a minha melhor versão em termos de esposa, de mãe? Qual a minha melhor versão em termos de saúde física? E qual a minha melhor versão em termos financeiros? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A inteligência de vocês vai trazer as respostas. Ok? Let's go. Vamos lá. Cadê? Karina? Doli uma. Doli duas. Doli três. Quem vai ser o grande sortudo? O Fernando vai sortear. Pronto. Karina, por gentileza. Queremos agradecer muito a Pronet, né Renata? Esse mega evento SAP. A nosso estimado presidente Alexandre Fensky. A nossa ilustríssima equipe. E ao nosso grande colaborador, Fernando. Esse super competente profissional. Que vai agora sortear o nosso premiadíssimo participante de uma formação máxima performance. É uma formação, não é um curso de final de semana, tá gente? Doli uma. Doli duas. Doli três. Deixa eu te ajudar aqui, Fernando. Assim, ó. Começa com a letra. Traz o especialista. Vai pelo sobrenome. É letra B, parece. Quem tem sobrenome B aqui, gente? Diego. Diego. Blaschen. Diego 3D Telecom. 3D Telecom? 3D Telecom. O e-mail. Diego 3D Telecom. Uma salva de palmas. Quem é? Uma salva de palmas, Diego. Vem cá na frente, meu querido. Minuto final, então, Diegão. Faz pilates também. Faça yoga, então. Yes. Crossfit, né? Vai com medo em tudo, Diegão. Show de bola. Avante. Conta com a gente. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Vai ser um prazer recebê-lo. San Ludgero? Mas, mas, bah. O que é isso? Tá falando de sério mesmo? Halles Good? Halles Blau? Eu falo alemão também. Só minha avó. Halles Pichiste? Ah, então tá ok. Let's go. Avante. Uma salva de palmas pra vocês, gente. Imensamente a participação de cada um de vocês. Esse é o slide mais importante. Eu vou ter foto, hein? Nosso contato está aí. Nosso contato está aí na folhinha de vocês. Se vocês quiserem tirar dúvidas. E nós desejamos que vocês saiam daqui e coloquem em ação. Não deixem o cérebro de vocês obeso. Façam com que a informação, ela circule, se movimente e entre em prática. Quem tiver dúvidas sobre a palestra, o último WhatsApp responde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.